Música Meu nome é Giovanna Cambroni, sou uma mulher trans, sou advogada e minuto na área de direitos humanos e da população LGBT, em especial no movimento de pessoas trans, travestis e transexuais, a experiência da UPMS foi muito significativa, porque foi uma oportunidade única de conhecer as experiências de outros movimentos sociais e através das nossas diferenças, das distinções que tem entre os vários movimentos sociais que participaram dessa experiência, é conseguirmos achar os nossos pontos de convergência, os nossos pontos comuns de luta, das nossas pautas, e fazer um exercício importante de autoridade, de se colocar no lugar do outro, compreender suas lutas, suas demandas, suas pautas, e saber estabelecer relações de afeto em um ambiente que as lutas são tão importantes e significativas. Música